Eu tenho que ajudar vocês, levar vocês de volta pra cidade, vocês me tratam assim? Olha a Bárbara, com todos os seus defeitos, o que mais me machuca é ingratidão, sabia? Essa vez você foi longe demais, hein, Tony? Longe demais! Ah, é? Sabe que ela diz isso pra mim toda semana, né? Eu entendo que você não tenha gostado muito dela, porque ela é charmosa, ela é gostosinha, mas ela é muito neurótica, cara. Você ia ter que ter uma paciência de joa pra aguentar. Agora, que ela dá um tapa como ninguém, isso é verdade. Assim são todos dois. Para! Para com isso! Neuróticos, deixem-lhe paz! Para caído! Para! E solta! Vem pra ele, vai! Eu já decidi, família. Eu vou-me embora. Posso ir com você, irmão? Posso também? Se o Thor for, eu vou. Se meus três maridos forem, eu também quero ir junto. Se todos vocês forem, eu também vou. Não! Eu vou sozinho! Eu posso saber pra onde você vai? Ah, sei lá, mamusca. Eu vou pra... vou pescar lagosta numa praia no Nordeste. É. O que importa o lugar? Eu sou um fracasso mesmo. Eu não quero contaminar vocês comigo. Tarde demais. Já estamos tudo contaminados, né, Abelardo? É. Se o motivo é esse, pode ficar, irmão. A verdade é que todos nós aqui vivemos ameaçando partir, mas continuamos aqui. Somos todos uns fracassados, covardes, impotentes diante da vida, incapazes de dar um passo adiante da nossa própria indigência. É. Desde que eu cheguei nessa cidade, foi uma rasteira atrás da outra. Eu tenho que ir embora dessa cidade, senão eu vou ficar louco. Não oculta você se pensa que vai sair daqui e ficar mais sete anos longe da sua família. Não, Musca. Eu... eu não vou ficar sete anos. Eu volto em breve, eu prometo. Ah, você promete? Meninos! Meninos! Pega aí, Musca! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Vai! Pega aí! Volta aqui! Munir! Munir! Para! Vai! Vai embora! Munir! Feliz! 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 Foda aí! E agora? Vamos! Vai! Vamos embora! Vamos! Eu não vou ficar aí, eu vou ficar aqui! Eu não vou ficar aí! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Você tem que entender que tudo ninguém pode ter, nem mesmo você O cara tá mal mesmo, hein? Vem cá, Baro. Vem cá que eu quero falar com você. Parabéns, coração. Mais uma vez você põe tudo a perder por causa dessa sua paixão pelos filhos do Afonso. Você que pôs tudo a perder. Você que sempre põe tudo a perder. Mas um dia eu vou matar você. Mata nada. Você vai viver comigo pro resto da sua vida. Agora o Apolo já sacou tudo. Mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo. Agora não tem mais jeito. O que você tá querendo dizer com isso? Você vai ter que ter morrido naquele acidente de carro. Você entende? Pensa bem. É perfeito. Meu Deus, como você erra bem, hein? Olha aqui. É melhor que se a gente tivesse planejado. Você e o Otávio sobreviveram e a gente ganhou um áligo inquestionável, coração. Você é doido. Você não tem noção de nada. Você quase matou a minha e o Otávio naquele acidente. Sem drama. O que importa é que você tá aqui. Vocês sobreviveram. A vida é assim. Corre-se riscos. Eu tô aqui do teu lado. Oh, delícia. É só que é com essa mulher que eu vou passar o resto da minha vida. Isso aqui é que é amor verdadeiro, coração. Isso é inferno, hein, moleque. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Solta! Solta! Doente, gente! Posso, avó? Acorde! Não tá bom, Mauro. O acidente ocorreu há 48 horas. Não houve fraturas. Os reflexos estão bons. Doutor Afonso, eu acho que não vejo necessidade de interná-lo. Podemos liberá-lo. Melhor antes assim. Obrigado. Então vamos, Juliana. Eu te acompanho. Por favor. Quando o senhor voltar, pede pra Preta subir. Eu quero que todos ouçam o que eu tenho pra contar. A Preta, tá bem. Tá bem. Temos. A situação é mais estranha do que parece. A Bárbara não é cúmplice do Tony. Ela devia ser, claro, mas agora ela é prisioneira dele. Ela e o Otávio. Esse Tony é um psicopata. Que quer manter os dois como reféns. Mas por que a Bárbara se sujeita a este louco? Eu não sei. Mas ela tentou escapar. Mas parece que ela tem algum segredo. Alguma coisa que aprende a ele. Uma coisa que ele usa pra mantê-la por perto. À mercê dele. Que coisa terrível. Eu encontrei os dois. A Bárbara e o Otávio numa espécie de cativeiro. Numa casa. Eu consegui libertar os dois. A gente fugiu. Aí o Tony apareceu. Eu tentei fugir com o meu carro. Mas caímos numa ribanceira. O Otávio não pode ficar à mercê desse doente mental. Ah, eu vou tirar o Otávio da Bárbara. Doutor Afonso, você não pode fazer isso. Ela é mãe. Ela tem direitos sobre o menino. O senhor pode até ser acusado de sequestro. Não, preto. Agora as coisas mudaram. O Afonso pode provar que a Bárbara não tem condições de ter a guarda do menino. Nós temos que libertar o Otávio. Nós temos que salvar esse garoto. Gente, que coisa horrível. Chega a me dar um frio no estômago. Eu vou agora mesmo à casa da Bárbara. Eu vou com você. Que vai com ele? Imagina, não. Você tá fraco. É loucura isso. Acabou de ser. Eu vou ficar aqui, moa. Com o menino passando o que ele tá passando. Eu vou sim. Então vamos, apólo. Vamos. Você comeu alguma coisa? A parada é a seguinte. Chegou o neguinho aqui. Um xadrez de propósito. Só pra te mandar pra terra dos pés juntos, tá ligado? E foi pago por gente lá de fora e tudo, hein? Eu sabia. A melhor coisa que tu tem a fazer agora é ir pra solitária. Arma uma confusão comigo aqui agora, se tu quiser continuar vivo. Toca o terror. Arma um barraco agora, vai. O que é? O que é? Ele tá me encarando, hein? Não precisa ter medo de você, ô palhaço. O que é, rapaz? O que é o quê? Tá me encarando? Vai, 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 vai. Parou, parou, parou. Todo mundo acertado aí. Senta aí, rapaz. Senta, senta, senta. Eu te pego, hein? Eu te pego, rapaz. Senta aí, rapaz. Cala a boca. Senta. Cala a boca. Meu avô vai descobrir que eu tô aqui rapidinho. Ele é rico, pode mandar investigar. Puxa vida, que medo. O Tio Paulo vai vir aqui te dar uma surra. Quem vai levar uma surra é você. Se não cala essa boca agora. Deus. Eu vim buscar o Otávio. Olha aqui, doutor Afonso, é melhor isso ali com calma. Cala a boca, marginal. Não estou falando com você. Cadê o meu neto? O Otávio vai conosco. Onde é que ele tá? O Otávio não está aqui. Ele foi pra uma colônia de férias. Mas, Bárbara, a gente não sai daqui sem esse garoto. E você vem conosco. Esse homem não pode manter você como prisioneira. Ele é um doente. O que é isso, Apolo? Você ficou louca? Eu não sou prisioneira do Tony, não. Eu sou mulher dele. Como é que é? Ontem mesmo você estava apavorada, desesperada, querendo se libertar dele, Bárbara. Deus do céu, mas que ideia mais maluca é essa, meu Deus? Por que eu ia querer me libertar do meu marido? Alô? Alô? Apolo? Foi mulher. Quem é? Bárbara. Olha, eu não pude dizer a verdade pro Afonso, mas pra você eu posso. Eu preciso muito falar com você. Eu quero te ver. Onde é que você tá? Eu tô no pier, onde ficava seu barco. Vem me encontrar aqui. E o Otávio? Tá comigo. Tá muito assustado. Tá morrendo de medo. Então bota ele no telefone. Vem logo, Apolo. A gente tá precisando muito de você. Mas olha, não fala nada pro seu pai, não, tá? Olha aqui, se você não botar o Otávio na linha agora, eu não vou. Tô te esperando. Apolo, não, não, não. Acredito que você vai atrás da maluca. Eu preciso ver o que ela quer, amor. Apolo, peraí também. Apolo! Eu não quero saber de conversa. Eu quero ação e eficiência. Vão, vão de uma vez. Vão. Meu Deus, eu não sei como é que esse Nogueira pode cometer um erro tão primário. As minhas ordens foram claras, claras. Eles não podiam ter deixado isso acontecer. Sumiram os três. Aquele bandido do Tony, a Bárbara e o Otávio. Otávio, meu Deus, meu neto, Otávio. Tomara que não tenha acontecido nada de ruim com o Otávio, né, Afonso? Rai, vai brincar um pouco lá fora. O ambiente aqui tá pesado. Nós não estamos podendo dar atenção a você. Tá bom. Tá bom. Eu ainda não entendi Por que a Bárbara está se deixando dominar por aquele crápula? Por que ela tem tanto medo dele? Por quê? Ah, eu não sei, doutor Afonso. Mas eu acho que eles eram cúmplices, sim. Eles se entendiam muito bem. O que deve ter acontecido é que depois que o Apolo chegou, a Bárbara deve ter se apaixonado por ele. Aí o Tony ficou com raiva e resolveu ameaçar ela de alguma coisa. Mas que tipo de ameaça o Tony pode ter feito à Bárbara a ponto de dominá-la totalmente? Ah, sei lá, Germana. Aquele homem é capaz de coisa que até Deus duvida. Sabia, eu tinha certeza que você vinha. Cadê o Otávio, Bárbara? Ele não tá aqui, eu menti, mas ele tá aqui perto. Por que você me chamou aqui? Porque eu precisava ver você, Apolo. Eu precisava te pedir desculpas. Fica comigo. Olha, a gente pode fugir juntos. A gente pode ser uma família. Eu, você e o Otávio. O Otávio gosta tanto de você. Você também gosta tanto dele. Então me diz onde é que ele tá. Só se você prometer que fica comigo. Eu vou embora. Você nunca mais vai me ver se você não disser onde é que tá o Otávio. Não, 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 Apolo. Não. Não, olha, eu sei que o Otávio é muito criança ainda. Que ele, que ele é muito inocente. Que ele não podia estar participando de nada disso. Mas ele tá bem. O Otávio tá muito bem. Eu garanto que ele tá bem. Até porque eu não quero deixar nada de mal acontecer pro meu filhote, não é? Apolo, eu não sou esse monstro que todo mundo fala que eu sou, não, tá bom? Eu gosto muito de você. Eu gosto de verdade mesmo. Eu tenho certeza que eu podia ser uma mulher maravilhosa pra você. Eu tenho certeza que a gente ia ser muito feliz, juntinho. Eu sabia. Você não desiste mesmo, hein, rapaz? O que é? Cismou com a minha mulher? Por quê? Poxa, cara, você é tão bonito. Você pode ter a mulher que você quiser. Deixa a Bárbara em paz. Olha aqui. Eu só vim aqui porque eu quero saber onde é que tá o Otávio. E eu não sou sua mulher. Eu nunca vou ser essa mulher. Você tá louca de paixão por ele, né? Tudo bem, eu entendo, Bárbara. Ele é bonitão, ele é saradão, ele mexe com a cabeça das mulheres. Tá bom. Eu espero. Porque eu sei que essas paixões passam. O que fica é o amor verdadeiro. E seu amor verdadeiro sou eu, aqui, ó. Eu não tenho nada com ela. Mas ela tem com você! Vocês tão querendo me enganar. Tão querendo me enredar nesse papo maluco pra desviar minha atenção. Eu quero saber onde é que tá o Otávio agora. Mas que paixão súbita é essa sua pelo Otávio, hein? Isso não tem sentido, né? Ele é um moleque chato, irritante, inconsequente. Ele me dá tanto problema que às vezes eu tenho vontade de acabar com ele, sabia? Apolo? Apolo, pelo amor de Deus, Apolo, não me deixe aqui sozinha. Apolo. Apolo, pelo amor de Deus, Apolo, me espera! Apolo! Vamos embora. Vamos pra casa, vamos? Bora! Você acha que a Bárbara é apaixonada pelo Paco? Ela enganava o Paco com o Kaique. Enganava pra se vingar, Germana. Ela era obcecada pelo Paco, mas no fundo ela sabia que o Paco não tinha amor por ela. O Kaique não. O Kaique era louco, louco por ela. Do jeito que ela é esperta e vingativa, ela usou o amor do Kaique pra se vingar do Paco, gente. Preta, eu acho que você tem razão. Mas que cabeça doente tem a Bárbara? Meu Deus, que pecado, uma moça tão culta, tão nova, tão inteligente. Podia levar uma vida muito melhor. Coitado do Kaique. Atirado numa cela como um bandido. Ele é um homem fraco, mas o único crime dele foi se envolver com a Bárbara. Eu acho que eu vou até visitá-lo. Não, Germana. Eu acho mais prudente você ficar fora disso. E se as acusações contra esse rapaz forem verdadeiras? Não são, Afonso. O Kaique é uma outra vítima da Bárbara e do Tony. Tenho certeza. Só encontramos aquele verbo do Tony. A Bárbara e o Otávio continuam desaparecidos, mas não deve estar muito longe. Imagina, ela foi procurar o Apolo na casa da Moa. Peraí, ela foi te procurar na sua casa, não tô entendendo. Você deixou ela escapar? Eu deixei, Preta. Parece um absurdo, mas eu deixei. Ela invadiu a minha casa. Ela queria me seduzir de qualquer jeito. Botou na cabeça que tava apaixonada por mim. Aí a Moa chegou lá, se descontrolou. Eu tentei falar com a Bárbara, saber onde o Otávio estava, mas... Enfim, a Moa tá super frágil. Ela teve um problema de saúde. A Bárbara acabou escapando no meio da confusão. Quer dizer que ela decidiu te conquistar, Paulo? Se é uma maluca, é uma maluca muito esperta, né? Tá dando bote em cima do outro herdeiro do Afonso. Apolo, você, desculpa a minha indiscreção, mas você teve algum tipo de envolvimento com a Bárbara? Aconteceu alguma coisa? Imagina, claro que não, né? Ô, Felipe, puxa, eu até me esqueci do encontro que eu tinha com você aqui pra trabalhar, mas não tô em condições, Felipe. É tanta preocupação, eu tô com a minha cabeça fervendo. Afonso, faz mal não. Eu e o Felipe, a gente já jogou uma partida, mas a gente joga outra, né? Lá tem um monte de menino esperando a gente. Olha, Raí, eu acho que não vai dar não. O doutor Afonso tá precisando de mim pra resolver alguns assuntos de trabalho. Não, não tô em condições, Felipe. Não tô em condições de trabalhar hoje. Não quero saber de trabalho. Depois a gente conversa. Eu já tô indo embora. Eu só vim acompanhar o seu avô. Tchau pra todos. Tchau, Apolo. Tchau, Apolo. Por favor, você sabe onde é que fica a casa da namorada do Apolo? Sim, ó, você vai por aqui, vira a esquerda. A primeira ali? É, a primeira ali. Muito legal. Obrigado, hein? O Raí continua o mesmo, né, Feira? Sadio, espontâneo, alegre. Vai ser um vencedor. Tem todas as características. Isso de vencedor é que eu não sei, não. Eu quero, na verdade, que meu filho seja um homem de bem. Honesto, íntegro e corajoso. Vai ser. Vai ser. O pai era tudo isso. É, o Paco era tudo isso, sim. Mas eu quero que o meu filho tenha um destino completamente diferente do pai dele. Eu quero que ele seja feliz. Que ele seja feliz, que ele case com uma mulher bacana e que ele tenha uma penca de filhos com ela. Eu adoro família grande. Eu acho que se eu tivesse tido uma família grande, se eu tivesse irmãos, eu não estaria do jeito que eu tô me sentindo agora, né? É, sozinho, assim, sem rumo. O Raí ainda pode ter irmãos, Preta. Tô achando cada vez mais difícil, Felipe. Você tá com alguém, Preta? Não. Nem eu. Bom, eu já vou indo. Felipe, eu fiquei muito feliz em te ver aqui de novo, brincando com o Raí, como você fazia antes. Tá bom. Tchau. Tchau. E aí, galera, dentro de um instante, vamos iniciar o campeonato Carioca de Santos. Tchau. A gente dá boa sorte. Opa. Obrigado, Kiko. Tchau. Boa. Que bom que você chegou. Você trouxe isso daqui. Era do Pedro. Essas conchinhas, segundo ele, dava sorte. Um amuleto. Pô. Valeu. Maninho, não tem que ter boa sorte pra mim, não. Boa sorte, Brad. Valeu. Venço melhor, Bra. Venço melhor. Você tá aqui ainda? Tá todo mundo te procurando, sabia? Você não ama surfista. Você só tá com ela porque ela tá doente, não é? O que você tá falando, Bárbara? O que você sabe da minha vida? Da vida da moa? Ela mentiu pra você. O quê? É, é isso mesmo. Ela tá te enganando, tá te fazendo de otário. Ela não tá doente. Paula, o que cara é essa? É verdade que você não tá mais doente, amor? Você tá me perguntando isso por quê? Alguém te falou alguma coisa? O sal? Não importa quem falou ou não falou. E eu tô te perguntando. Você tá me perguntando se eu tô doente? Você tá. Você tá doente de verdade, amor. Claro que eu tô doente de verdade. É óbvio que eu tô doente. O que? Você acha que eu tô mentindo? Amor, eu quero conversar sobre você com o seu médico. Não! Não! Olha pra mim, amor. Amor. Ei. Eu não ia conseguir viver sem você. Eu não ia suportar ficar sem você. Você mentiu pra mim, amor. Mas por quê? Eu tive medo. Eu fiquei confusa. Eu pensei que se você soubesse que eu tinha me curado, eu não ia mais me querer. Eu pensei que você ia achar que eu não precisava mais de você. Entende? Mas logo você, amor. Tão forte, tão corajosa, tão livre. Quando eu conheci você, quando a gente ficou junto pela primeira vez, você não queria que eu soubesse que você tava doente. Porque você detestava a ideia de alguém ficar com você por piedade. E agora você... Não tem! Mas é diferente. Eu não ligava pra nada, eu tava pouco me importando se eu ia morrer, se eu ia viver. Agora não. Depois que eu me curei, eu comecei a me pegar, as coisas que eu conquistei na minha vida. E eu tinha medo de te perder. Eu sei que eu fui egoísta. Mas eu fiz isso por amor. Mas quem foi que disse que você ia me perder, amor? Mas que eu soube que a preta se separou do Felipe, eu tive medo. Você e a preta... Eu vi o jeito que você olhou pra ela. É a preta que você quer, é a preta que você sempre amou. Amor, amor... Amor... Você é o Paco, você nunca deixou de ser. Você tentou ser um outro homem, mas não conseguiu. Até tentou amar uma outra mulher, mas é uma outra vida. Mas nada disso é verdade. A vida do Apolo é uma mentira, e eu faço parte dessa mentira. Eu não aguento mais, não dá mais pra fingir. Vai embora. Vamos nos separar desse jeito. Vai embora, Paco! Por favor. Eu não aguento mais, não dá mais pra fingir. O Raiz se sente tão à vontade aqui, né, Germana? Eu acho que ele queria ter uma família grande, casa cheia de gente. Preta, você acha mesmo que não dá pra morar conosco? Não, Germana. Eu fico até encabulada de dizer, mas aqui eu não consigo me sentir em casa, sabe? Aliás, uns tempos pra cá, parece que eu perdi completamente o chão. Tô me sentindo um barco, sem rumo, longe da terra e sem nenhum porto à vista. Tá tão difícil assim, né, Brita? Tá muito difícil, Germana. Eu me sentindo desse jeito, ainda tendo que cruzar o tempo inteiro com o Apolo. Sabe o que eu queria? Eu queria ficar longe dele, sabe? Não ter que ficar passando por ele o tempo inteiro e tendo que fingir. Quer dizer que você está muito apaixonada pelo Apolo mesmo. Parece que sim, né? Se você quiser fazer alguma coisa, mexer com ela, tirar uma coisa, uma porta, mudar, faça o que você quiser. A casa é sua. O Raim me falou muito daqui, ele gostava dessa casa. Eu até achei que eles fossem voltar. A Preta, ela parece que tem outros prantos, mas é uma coisa esquisita. Eu não consigo entender a cabeça daquela menina. Não consigo. Imagina você que ela está entusiasmada porque ela arranjou um emprego de cozinheira na cozinha de um hotel. É um absurdo. É um absurdo, Dr. Afonso. A Preta gosta de trabalhar, ela gosta de ser independente. Eu acho isso natural. Independente? Que independência ela pode ter ganhando uma porcaria que ela vai ganhar na cozinha de um hotel? Dr. Afonso, a maioria das pessoas consegue ver bem um pouco de dinheiro. Ah, não. Não, não, não. Eu não vou repetir com você as velhas discussões que eu tive com meu filho, Paco. Não vou. Tá bom. Mas eu não concordo com essa filosofia de pouco dinheiro compra felicidade, uma cabana e um namoro. Não, não. Não, de jeito nenhum. Você parece que tem uma maquiadinha por ela, não tem? De quem que o senhor está falando? Ora, de quem que eu poderia estar falando? Ora, você me desculpa, talvez eu esteja sendo indiscreto. Mas acontece que eu acho estranho, muito estranho, que essa moça tenha conquistado os meus dois filhos. O senhor acha estranho, por quê? O senhor tem alguma desconfiança sobre a Preta? Não, não chega a ser uma desconfiança, mas... A Preta tem um caráter impecável, doutor Afonso. Ela amou de verdade o Paco. E se ela tem algum sentimento especial por mim, eu posso garantir que não é absolutamente por interesse no que eu possa vir a herdar do senhor. Apolo, eu apenas disse que a chave estranha. A vida tem muita coisa estranha. Mas você não respondeu a minha pergunta. Eu também não tinha direito de fazer a pergunta que fiz. a gente tem uma coisa. Bem, olha, eu gostava muito dessa moça, a Moa. É pena que o namoro não tenha progredido, não tenha ido em frente. Bom, mas eu não quero mais incomodar você. Eu faço o voto sincero de que você seja muito, muito feliz aqui, tá? Obrigado. Ah, obrigado. Seja feliz. Ah, pai, eu... Onde é que é mesmo o restaurante onde a Preta tá trabalhando? Não, a Gerbana me falou o nome. É, é... Ela tá na cozinha do restaurante do hotel Oceano Praia Hotel. Até mais. Tchau. Eu queria que o meu amor fosse só isso. Hum? E você nessa cama. Já imaginou? Se a gente pudesse ficar um mês nessa cama e o povo traz toda a vida pra nós. Eu vou te dar muito amor, muito carinho e muito mais alegria do que você sonhou até na sua vida. Preta? Oi, desculpa. Não tinha visto o senhor. É, você não queria fazer uma ligação? Claro, posso? Claro, fica à vontade. Oi, Felipe, sou eu. Eu tava na dúvida se você ia ligar ou não. Na dúvida? Por quê? Vamos esquecer as minhas dúvidas. O importante é que você ligou. Vamos ver o filme do Cazuza? Tá passando num cinema perto do restaurante. Preta. Preta, você tá aí? Tô. Tô aqui sim, Felipe. O filme do Cazuza, eu quero ver sim. Eu tô louca pra ver. É... Daqui... Que horas? Daqui a... Quarenta minutos? Tá. Tá, dá tempo. Eu te encontro lá. Outro pra você. São dois ingressos. É débito, tá? Pode ser, então. O filme já começou? O trailer tá terminando. O filme já vai começar. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Só uma coisa me entristece Casa comigo, breve. O beijo de amor que não roubei Tchau, 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 tchau Amém.